Olá pessoal, bem-vindo ao Enigmas. Eu sou Kátia de Gaia. E eu Cris de Pascoal. Está começando mais um programa aqui na TV Mundo, onde o normal é ser diferente. E o normal é ser paranormal. E hoje o tema é sobre o tabuleiro de Ouija ou o jogo do copo. Aquele famoso. É verdade. Estamos hoje novamente com o Lorde A do Círculo Estrigói para falar sobre este assunto, que dá muito medo em muitas pessoas e em muitos adolescentes principalmente. Mas antes de falar sobre esse tema, vamos para um rápido intervalo?